Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Kingsoft Office. As pessoas sempre perguntam se tem como usar o Word, Excel, Calcum, Tablet. Não existe com esse nome, mas existem programas similares, aplicativos similares. Então a gente vai apresentar para vocês o Kingsoft, esse aplicativo que está ali no canto direito superior. Com ele é possível fazer apresentações de PowerPoint, documentos de texto, planilhas. Aqui na tela inicial ele já mostra os últimos documentos abertos, os documentos que a gente tem nesse aplicativo, para você ter um acesso rápido. Lá na guia, na barra superior, nós temos algumas opções. A primeira opção, a pastinha, ela seria abrir um arquivo. A segunda tem um maisinho, é fazer um novo, vou tocar nele. Novo arquivo, menu que abre, mostra diversas opções. Então se eu clicar em novo documento, new documento, vai mostrar as opções lá. Podemos fazer um texto do Word, um texto do Memo, uma apresentação e uma planilha. Mas como é que eu instalo esse aplicativo primeiro? Há dois caminhos, pelo Tablet ou pela internet, vou mostrar a opção pela internet. No navegador, a gente digita no Google Play Store ou Google Play, normalmente é a primeira resposta que vem aqui. Vou clicar sobre ela. Essa é a visualização, está no Google Play. Aqui na pesquisar a gente pode escrever. King Soft. No Tablet é o mesmo processo. E Enter. É este primeiro que aparece aqui, com as três opções. O W do Word, o P de PowerPoint, o S de planilha, King Office, gratuito. A desvantagem desse aplicativo é que ele é em inglês, mas ele é completo, com várias opções. Aqui a gente tem a visualização de alguns recursos, a descrição dele. Para instalar, basta clicar nesse botão Instalar. Mas eu quero instalar no meu Tablet, não no meu computador. Não se preocupe. Faça um login aqui na sua conta do Gmail. Quando a gente faz o login, ele já vai perguntar em qual aplicativo eu quero instalar. Ele abre uma lista das opções. Eu posso instalar em outros aplicativos que eu tenho uma conta Google, no caso o Tablet Educacional. Como eu já tenho instalado, eu perdi a opção Instalar, mas na verdade já está instalado. Ele vai dizer para mim, será instalado no seu dispositivo em breve. Significa que quando eu ligar meu Tablet na internet Wi-Fi, automaticamente o aplicativo será instalado. Não precisa fazer mais nada. Uma vez instalado, vamos voltar lá ao aplicativo. Vai ver algumas das funções. Então, lembrando, para abrir um documento que já existe, a gente toca na primeira pastinha que aparece ali. Ele salienta o menu com as opções que eu tenho. Abrir todos os documentos, abrir pastas, folders. Aqui ele pergunta de onde eu vou pegar o meu documento. Por exemplo, da pasta dos meus documentos, do meu cartão de memória, que está salvo na memória do meu computador, do meu tablet, ou do gerenciador de arquivos. Vou pegar, por exemplo, dos meus documentos. Então, eu vou escolher um documento do meu tablet. Vou pegar o primeiro aqui que apareceu. Ele vai abrir o documento para eu ler. E se eu quiser alterar ou escrever, eu preciso dar um toque em uma área em branco do documento para abrir o teclado. E aí basta digitar, né? Vamos com o texto tranquilamente. Então, a gente pode editar à vontade qualquer documento. Para salvar, é o desenho do disquetinho ali em cima. Basta tocar sobre ele. Ele vai me dar algumas opções, né? Save, 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 Salvar, Como. Vou tocar neste botão. A gente vê uma opção interessante. Posso salvar no meu local, ou seja, no meu tablet. Está dizendo ali Location. E do lado Cloud Storage, significa salvar na nuvem, ou salvar na internet. Então, eu posso salvar diretamente no Google Drive. Para quem tem uma conta do Dropbox, que é um disco virtual, pode salvar diretamente nele. Ou no SkyDrive, e assim por diante. Então, eu posso editar meu documento, salvar no meu tablet, ou salvar na internet. Há outras opções de edição. Se eu tocar em cima do lápis, do lado do disquete, ele me mostra um menu com algumas possibilidades de edição. Por exemplo, posso inserir uma figura, uma tabela, um hiperlink. Posso alterar a fonte do meu texto. Escolher o tipo de fonte, tocando sobre o nome da fonte. Posso alterar as questões do tamanho, negrito, itálico, tamanho, a cor da fonte. Tanto as opções básicas. As opções que eu posso fazer com o meu documento, no terceiro botão, ali, aquela listinha, né. Posso visualizar a tela inteira, aumentar ou diminuir o zoom, mudar o layout de exibição. Posso ainda mudar, compartilhar, share, compartilhar, né. Compartilhar esse meu arquivo, através de e-mail, ou outras opções. Tenho o corretor ortográfico em inglês. Posso mudar as configurações da página, o tamanho da página. Aqui, neste caso, basta tocar sobre a borda e arrastar para mudar o tamanho da borda. E ok para salvar. Posso mandar imprimir. Para imprimir do tablet, há duas possibilidades. Ou a gente cria um arquivo. O arquivo de PostScript é um arquivo que abre em qualquer computador para imprimir. Ou Cloud Print. O Cloud Print é uma opção do Google que a gente manda para o nosso Gmail. E depois consegue imprimir de lá em outro computador. Então, essas opções. E isso é para fazer documentos de texto, né. No final ele está perguntando se eu quero salvar ou não quero salvar. Neste caso, eu não vou salvar. Bom, se eu quiser fazer um novo documento de planilha. Vou clicar em novo documento. Vou escolher ali a planilha. É o S verde ali no quentinho direito. Então, ele abre uma planilha como a do Calc e do Excel. Para quem está acostumado a usar esse tipo de software, né. Tem as linhas, as colunas. Para criar uma fórmula ou editar uma célula. Ajuda a dois toques sobre a célula. No caso aqui, eu vou criar uma fórmula de soma. Então, sempre começa a fórmula com igual, né. Lembrando que o software é em inglês. Portanto, a fórmula também deve estar em inglês. Neste caso, a fórmula de soma é sum. Vou fazer aqui uma soma, então, de, por exemplo, da coluna do F1 até o F5. E fechar o parênteses. E o Enter para o goleiro. Já foi. Escondeu o teclado. Está dando zero porque eu não digitei nenhum valor. Então, se eu tocar lá na F1, por exemplo. Dois toques. Eu vou digitar agora o número, por exemplo, o 4. E dar o Enter. A gente vai ver que o resultado da nossa fórmula. Já vai mudar também. Vamos lá. Já apareceu na fórmula 1, onde eu tinha colocado a fórmula, o número 4. Como eu tinha colocado só na coluna F a fórmula. Se eu vier em outra linha. E digitar outro número, o 6, o Enter. Por exemplo. Ele já vai mostrar a soma 10 lá no canto. Então, a fórmula funciona da mesma maneira que o ProCalc, o Excel. É possível também você adicionar gráficos. Por exemplo. Vou tocar e selecionar aqui. Pegando esse verdinho que ele abre, é possível puxar a seleção ali. E aumentar o tamanho dela. Onde que a gente vai é para inserir. Tem várias opções no menu ali. Auto soma, correção. Para inserir um gráfico na edição ao insert. Tem ali a Shirt, né? O gráfico. Aí vários modelos. Colunas. Se eu clicar ali tem de barras, linhas, de pizza. Escolher um de pizza. Ok. Já fez o gráfico em cima dos números que eu selecionei anteriormente. Então, é um programa de planilha. Da mesma maneira que o Calc e o Excel. Se eu pedir para salvar, não vou salvar. E temos também a apresentação de slides. Com os recursos mais simples, né? Para fazer apresentações. Também funciona da mesma maneira que o Impris ou o PowerPoint. Para quem está acostumado a usar esses aplicativos. Ele já me abre uma tela. Está dizendo duplo toque para adicionar um título. Eu toco duas vezes na tela e já abriu o teclado. Para que eu possa escrever o nome para a apresentação. As opções de edição. Então, lá em cima no canto superior direito no lápis. Ele vai me dar um menu com algumas opções. Colar, tocar, compartilhar. No insert eu tenho opções de inserir imagens, textos, desenhos, notas. Posso ali também configurar a fonte, deixar itálico, negrito, entre as opções. Centralizar o texto, alinhar o texto de maneiras diferentes. E depois eu posso assisti-lo com a apresentação de slides mesmo. Deixa eu só escrever uma coisa para a gente fazer um teste. Vamos assistir essa apresentação. Vamos ver como é que ela fica. A gente toca aqui no play, então. Está ali. Interessante na apresentação é que se você tocar o dedo sobre a palavra e passar, ele faz um sinalzinho amarelo para mostrar que você está demonstrando ali. Para tocar o slide, basta tocar sobre a tela. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica. Usando o King Office como editor de texto, de planilhas e de slides. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto